Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Como é que foi feito esses artesanatos que estão aqui? Isso aqui foi feito curso, como é que foi para chegar a esse ponto aqui? Boa tarde, Ronaldo. O mercado público tem se preocupado muito em atender a comunidade nessa parte de fazer alguma coisa que possa envolver a comunidade. Então, o que é que nós temos, o que tem acontecido? Tem algumas pessoas de TAPs que tem muita habilidade, sabem fazer muitas coisas e vem aqui, conversa conosco e diz que gostariam de vir aqui. Até por problema, é uma coisa assim, ó, às vezes estão muito sós. Aí o que é que acontece? O mercado público se disponibilizou espaço nas quartas-feiras à tarde, já que nós viemos trabalhar na parte da manhã. A quarta-feira de tarde, nós ficamos aqui. Então, essas pessoas que têm essas habilidades, vêm aqui, ministram o curso voluntariamente daquilo que elas sabem fazer. Então, isso já faz três anos que nós estamos envolvidos e esse ano nós resolvemos fazer essa pequena amostra do que a gente tem feito. Esse ano nós tivemos cursos de porongo, de crochê, de palha de milho, de palha de butiá, tivemos de bonecas, tivemos de Papai Noel, de bordado. E são esses trabalhos que estão hoje expostos aqui. Além dessas pessoas da comunidade, também o pessoal da feira, os artesãos que participam aqui na feira, também se disponibilizam a fazer esse ensinar, isso que aprenderam. Então, tem sido uma convivência na parte da tarde, nas quartas-feiras, muito, muito prazerosa, porque o pessoal chega, vem, senta, conversa, bate-papo, troca um conhecimento e se conhece, se torna amigos. Então, tem sido, é uma confraternização que se faz todas as quartas-feiras, no decorrer do ano e estamos encerrando na data de hoje o ano de 2018. E é isso que aconteceu e nós temos esses trabalhos maravilhosos. E, assim, agradecemos muito as pessoas que pertencem à comunidade, que vêm pra cá, passam a tarde conosco, tanto aquelas que vêm aprender, como aquelas que vêm ensinar. E, na verdade, é uma troca. Todo mundo aprende, todo mundo ensina. E é o que tem dado certo. A gente tem visto que, não só os produtos artesanais, no caso de toalhas, bordados, mas com outras coisas que a gente tem na parte também da agricultura, como porongo, até mesmo agora que está em alta, aqui, principalmente aqui em Itapes, que é a palha do butiá, isso tudo está sendo trabalhado. Feito oficino. Se faz oficinas de palha de butiá, de porongo, tem tido uma aceitação, pode ver aqui o que tem disposição de porongo. Nós temos até o filho de uma agricultora que só tem 12 anos, que é o Wesley, ele tem se envolvido diretamente, tanto aprendeu, está com 13 anos, ele está me corrigindo aqui. É muito importante um ano nessa idade, né? Então, ele participa direto conosco. Ele aprendeu macramê, ele é para fazer pulseiras, ele aprendeu essa parte de porongo, palha de butiá, ele vai junto conosco para dar curso para as crianças nas escolas. Então, ele aprende, participa direto. E essa parte da agricultura familiar tem tido muita aceitação, tanto que nós temos sido convidados para ministrar curso para as crianças em outros locais, não só aqui no mercado público. Isso é muito importante e eu acho que a gente está no caminho certo. E o mercado público em disponibilizar o espaço, já que nós temos esse espaço, tem condições, não é uma coisa que tu vai sair de casa para vir só para isso, nós já estamos aqui, então já ficamos um pouco mais, é uma coisa que nós estamos disponibilizando esse meio de aprendizado e o que chama a atenção, assim, o número de pessoas que vêm e que dizem assim, olha, mudei da noite para o dia em função do artesanato. Tem sido muito bom. O Wesley, que também está aqui, está aqui ao meu lado, vem aqui Wesley. Wesley, hoje, também ele é um exemplo de artesão mirim e foi uma sementinha que foi plantada lá atrás. Exatamente. E que hoje ele está aqui, passando o conhecimento dele para outros, para os colegas e para os demais, não só da idade dele, mas com os adultos também. Com os adultos também. Wesley é um exemplo, olha, eu diria assim, um exemplo em todos os aspectos, como nós adotamos o Wesley, ele sorri, mas é nosso filho, né? Todo mundo adota o Wesley e todas as vezes que tem qualquer evento aqui, nós fazemos questão de convidá-lo e ele vem com o maior bom gosto e ele circula entre todas. Não importa se é pessoa mais idosa, pessoa mais jovem, o Wesley não tem o menor constrangimento, vai junto, conversa e participa e se interessa e pergunta, ele é um questionador, ele pergunta por que, como e sai fazendo. Então, é algo maravilhoso ter uma criança ou adolescente junto conosco, que isso aí é muito importante e ele passa para os demais com a maior tranquilidade. E eu vou conversar aqui então também, um pouquinho com o Wesley, como é que foi, de onde é que surgiu esse querer aprender a fazer esses artesanatos? Eu vi elas fazendo aqui na feira, né? E aí eu achei legal e comecei a me entusiasmar e comecei a aprender. Vim nos cursos, dando curso, toda vez que eu dava o curso, outras pessoas davam o curso também, eu ensinava outras coisas e também aprendia. Como tanto como eu dava o curso, eu também aprendia o curso. Uma coisa muito importante que eu quero dizer, que ele já ganha o troquinho dele, um dinheirinho aí que compra as coisas de primeira necessidade dele, que é importante para ele, ele já consegue comprar com dinheiro de artesanato. Esses vasos que ele olhou na televisão, um negócio de vaso de cimento, ele trouxe e foi um sucesso aqui na feira, o trabalho dele, que ele vendeu. Vou conversar então aqui agora com uma das pessoas que passou esse conhecimento aqui para os demais. Como é que foi o trabalho aqui com esse pessoal? Olha, o trabalho sempre foi de dar muito prazer, muita alegria, porque todas vinham com bastante boa vontade de fazer parte. Eu também me realizei fazendo isso, porque eu também gosto muito de ensinar, fui professora há muitos anos, então continuo professora até então. E eu acho assim que sempre foi muito legal. Muitas iniciaram, às vezes por uma circunstância qualquer, deixavam de comparecer, mas as que compareceram foram até o fim e gostavam. E às vezes isso aqui não é só uma aula de bordar, de crochê e tricô, não, é uma terapia, porque a gente se reunia e todo mundo conversava, todo mundo ficava numa alegria bem grande. Vou conversar aqui também rapidinho com a Lívia. Lívia, também tu fez, além de dar aula também, foi aluna também. E quais daqui para frente, quais os cursos que vai ser dado aqui? Olha, vai ser assim mais do que o pessoal queira aprender, né? Mas a gente dá de crochê, tricô, frivolité. Nesses, todos esses trabalhos agora que estão sendo mostrados aqui para o pessoal aqui, tem algum bordado que é mais complicado, que a pessoa já tem que ter um pouquinho já de conhecimento? Eu acho que ensina tudo, né? Assim, não tem quem não, ou mais, saiba alguma coisa, não sabe nada, a pessoa sai aprendendo, sai fazendo. Então, se aquela pessoa que, por exemplo, eu venho aqui que eu não entendo nada, sai daqui fazendo alguma coisa? Sai, sai, sempre sai. Tchau, tchau.